Bom dia alegres internautas! Hoje é dia 19 de outubro. Eu sou o apresentador Roberto e este é mais um noticiário histórico. Raul Fulnado nasceu a 19 de outubro de 1929 em Lisboa. Foi um ator, humorista e apresentador de televisão. Participou em peças de teatro, filmes, editou discos humorísticos, apresentou programas de televisão, fundou o Teatro Vilaré e também foi um dos fundadores da Casa do Artista. Fica como sugestão convidarem os vossos pais ou amigos para ouvirem o Raul Fulnado a contar a história da guerra de 1908. Facilmente vão conseguir encontrá-la. As gargalhadas estão garantidas! Raul Fulnado deixou-nos em 2009. Um abraço para ti, Fulnado! Este foi mais um noticiário histórico. Encontramos-nos amanhã. Façam o favor de serem felizes!